Meu namorado é louco por ti, manda um beijo pra ele, é o The Galvani, é isso? Beijo, bicho, queime muito essa rosca com seu boy, menino bocado de bicho, eu adoro Meu namorado não sabe chupar direito, demora muito a gozar, como falo com ela pra melhorar sem magoar, chame ela pra assistir um x-vídeo Aí tu se faz de doida assim, moça, olha ali que legal, chupa daquele jeito, aí ela vai fazer Tá preparada pra começar a aparecer em programas locais e depois em programas nacionais? Não, não tenho roupa pra isso, não tenho nem dente pra isso, não mostrou não e nem acredito que isso vai acontecer Eu não acredito Minha mulher está se bronzeando direto, tá me dando muito tesão e vontade de coisar É normal, com certeza, os homens sentem tesão nas marquinhas Você que é de Fortaleza, vai visitar Calucho, vai se bronzear pro boy de vocês, fica doido também Não tenho frescura com sexo, como de tudo, estou errado, está não Meu filho, que como de tudo, tá sempre martigando Você é o homem raiz, moço Meu filho, você come caladinho, come quietinho, você merenda, almoça e janta, passa fome E não, de jeito nenhum Tô ficando afim de um cara, o que faço pra ele me notar? Chego no portão da casa dele com duas tampas, ó Pa, 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 até ele lhe notar Minha filha, se não funcionar, você pinta seu cu de vermelho Sai correndo na rua gritando o nome dele, viu? Arrumei meu marido E depois de seis meses, arrumei um negro E agora quero meu marido, o que eu faço? Vá atrás dele Ligeiro, voado Minha filha, se ele tiver com o outro, faço inferno Até ele deixar outro e ficar com você É desse jeito Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz A Dani, você tá pro carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani, você tá pro carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani, você tá pro carinho, só não pode se apaixonar A Dani, você tá pro carinho, só não pode se apaixonar D. Você tá pro carinho Sem parar mesmo Chega o avião de James e Vicidane Que mistura louca